Música Saudações, Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, região da Rede Esperança com Duru. 2013 foi feliz em apresentar um evento rico, ambiental e cultural. Encontros, diálogos, aprendizados, música, dança, teatro, artesanato, gastronomia e fruição. O Bem Viver, celebrada em nossa missão. E agora? E agora viemos lhe chamar a todos para nos acompanhar nessa segunda edição que se abre numa bela visão e novamente agregar manifestações artísticas, musicais e a conservação ambiental que está na pauta principal. Nessa região exuberante, uma grande celebração, um povo cativante, um universo a se mostrar. Música 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 Música